E minhas amigas, é com imenso prazer que quero trazê-las no lugar que vai encantar verdadeiramente você. Narita Modas, aqui no Bragança Garden Shopping. Bem ao lado da escada rolante, você descendo a escada, virou a direita, pronto, chegou onde. Você vai encontrar de tudo pra deixá-la cada vez mais bonita, cada vez mais elegante, acima de tudo, cada vez mais por dentro da moda. Pra falar um pouco sobre as tendências dessa nova estação, primavera, verão, chegando aí você mulher bonita e elegante, sempre vestindo as melhores gritos. E a Nara que vai falar pra gente, não é nada, das dicas importantes, do que vai estar aí no corpo das mulheres bonitas e elegantes da nossa região. Primeiro, Orlando, vou falar das marcas que eu trabalho, que é a Maria Valentina do Grupo Morena Rosa. Essa coleção, ela veio com muitas estampas, com as estampas maiores, com estampas geométricas também, cores vibrantes, que é o laranja, o azul, o verde. Eles fizeram pensando totalmente no verão. Piscinas, parque aquático, então eles pegaram todas essas cores. Nós temos também a sacada. A proposta dela é pra mulher mais elegante, que gosta dos looks mais formais. Essa coleção veio também com uma grade de cores de verão, que é o verde. Brinca um pouco com laranja, azul. E nós também trabalhamos com a Maria Filó. A coleção dela do verão veio com estampas delicadas, porque é uma marca que pensa nas adolescentes que já estão transitando pra fase de mulher, que querem se vestir melhor, que já não querem mais aqueles looks despojados. Ela tem um amplo leque, que tem calça jeans, blusinhas, t-shirts. Vocês vão adorar. Nós trabalhamos também, Orlando, com a Chutes, que é do grupo Arezzo. Porém, ela é a The Best, então é assim, a Chutes, Arezzo e a Anacapri. A Chutes também veio com uma coleção de bolsas, bolsas incríveis. All I want is making love to you When you move, the world gets groovy All I do is frame a view You are great To the top Here I grand Hear my star Flava girl Flava girl Flava girl Nós trabalhamos com a linha de acessórios também da Maria Valentina, que são cintos. Nós trabalhamos também com a marca Dona Brasil, que elas fabricam as Clutes Que são modelos mais exclusivos, são de madeira, então ela é mais pesada As pedrinhas que são coladas nela, estão tudo coladas à mão, ela tem garantia Totalmente diferente das Clutes que vocês encontram por aí E ela vai desde um look pra festa, como um look mais casual E posteriormente nós vamos mostrar pra vocês, nos looks que nós montamos Bom gente, separei quatro looks pra dar algumas dicas pra vocês Nós temos aqui essa camisa da Maria Valentina, no jeans de lave. Esse look é um look mais casual Que dá pra, dependendo do lugar que você trabalha, dá pra você ir ao trabalho, sair do trabalho, ir num happy hour Claro que se você for trabalhar com ela, você não vai amarrar ela na cintura, você pode colocar essa camisa por dentro Aqui tá um look mais casual Esse é o short saias da sacada Todo estampado, uma estampa clean Ela fica super bem composta nesse look E eu acrescentei aqui uma bolsa da Schutz com corrente, que ela é bem casual E acrescentei também ao look essa sandália Anabella, vou pegar pra vocês verem O salto dela é todo de corda, que tá super em alta Ela é de couro Ajuda a alongar as pernas Com o peito do pé aberto Pra poder alongar Então, uma pessoa de 1,50m mais ou menos Vai ficar linda num look desse Esse foi o primeiro look Gente, espero que vocês tenham gostado Bom gente, esse é o segundo look que nós montamos pra vocês Uma bermuda e o cropped Ambos da sacada Esse cropped, ele é de tricô Nós colocamos aqui uma clutch Pra quem acha que clutch é só pra um casamento Olha que legal que fica Num look mais despojado Fica elegante E ao mesmo tempo despojado Nós acrescentamos aqui A sandália da Schutz Que é a Gisele, né Ela tem o peito do pé aberto Ela também alonga Mesmo ela tendo essa correia no tornozelo Mesmo assim Ela vai dar um look mais alongado Por conta da altura da bermuda Essa bermuda lembra uma pantacour Mas é uma bermuda mesmo Tá, gente? Bom gente, esse é o terceiro look Que nós vamos apresentar pra vocês Os ombros de fora É a nova sensualidade da mulher agora A Maria Valentina apostou nessa alça Com esse detalhe, tomara que caia Imita uma manguinha Pra quem não gosta de mostrar o braço Como eu, por exemplo Isso daqui cai feito uma luva Eu acrescentei essa clutch Também Que é parecida com aquela verde Só que ela é no marrom No marrom, olha pra vocês aqui Que charme que dá Que elegância que dá ao vestido E a sandália Gisele Gente, essa sandália eu costumo dizer Que todas as mulheres têm que ter Porque ela dá com todos os looks Essa sandália Ela é degradê A frente dela é um tom Do nude E atrás Um marrom Tá super em alta A Chutes tá apostando bastante nessa sandália É a sandália Debeche da Chutes Esse é o quarto look Que nós vamos apresentar pra vocês Uma regata Básica De seda Da sacada E uma calça Com jeans de lave também Da sacada Essa calça Ela é mais justa na coxa Vai abrindo Faz um leve sino Na barra E nós colocamos aqui Pra complementar o look A sandália da Chutes Que é uma sandália Muito sensual Ela traz ao look Uma sensualidade Pra mulher Uma bolsa Nós acrescentamos Essa daqui da Chutes Que é a Lorena Branca E da Super em alta também Pra compor o look All I want Is making Love to you When you move The world gets groovy All I do Is dream of you You are great You're the top You are grand I cannot sleep You're my star I cannot sleep I am a girl 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 que vocês vão ficar encantados com a nossa coleção de verão.